Bom dia, Leste, Nordeste e Minas, salve o som! Na hora boa, na hora do almoço, hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, a partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação, aí sim, hein! Vem, 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 não me abandone, vem comigo! Quarta-feira, 26 de outubro de 2022, lá se vai o melhor mês do ano, né? É, daqui a pouco tem novembro, daqui a pouco dezembro e Natal tá chegando, aí é feliz ano novo! E o BG já está no ar com imagens! Ah, o vivasso da nossa supercâmera no Pico da Ibituruna, mostrando aí... Uhum, uhum, uhum... Lagoa Santa, né? Lagoa Santa! Olha o prédio lá, cadê o prédio onde o Jarão fez estágio? Olha lá, é Lagoa Santa mesmo, olha lá! Aqui, Governador Valadares, Lagoa Santa, Santo Agostinho, um pedacinho do Granduquesa. O importante é dizer, temos audiência pra todo lado! É, mas à esquerda ali aparece o prédio lá que você ajudou a construir, né, Jarão? Tá vendo aquele edifício, moço? Alô, Jarão! Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste, aqui na Vila Rica, apontada pra esse gigante bairro Vila Bretas, que pega também o pedacinho do Santo Antônio, é, o pedacinho do bairro São Paulo, da própria Vila Rica, por que não? Mostrando em perspectiva, Governador Valadares, esse tantão de nuvem, e o sol tá rachando, 33 graus de temperatura, umidade relativa do ar, entre 46 e 97 por cento, bastante água, hidrata, coma maçã, tome água de coco, fique na sombra e descanse, por que não a voz que tolera isso? Nesta edição você vai ver, vem comigo aqui, ó! No Vale do Aço, Tribunal de Justiça restabelece prisão de dois denunciados por feminicídio e estupro em Ipatinga. Governador Valadares intensifica a limpeza nos cemitérios com a chegada do feriado de Finados, concluído inquérito que investiga assassinato ocorrido em 2021, na cidade de Ponte Nova. E o noticiário não para por aí, tem esporte! É, o Flamengo ganhou ontem, tá uma polêmica, negócio do VAR, você viu, Lamonier? Teve um pênalti a favor do Santos, aí não deu o pênalti no contra-ataque, o Pedro fez um gol de letra, um golaço, esse cara com vergonha de anular? É, VAR! É, 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 tem entretenimento e a sua participação no WhatsApp 991 11 14 43. Você nunca mandou uma mensagem aqui pra mim? Ah, não faça isso. O que que eu ganho? Nada, só sorriso e alegria. É, ué, obrigado a você que nos assiste na fanpage da TV Leste, tá ela aí, ó! Facebook.com barra TV Leste, a pioneira! E a você que nos segue no Instagram, muitíssimo obrigado pelas curtidas, por mandar o link, tem o da TV Leste, arroba TV Leste OF, tem o meu pessoal também, arroba Nicomécio Feliz, quase não posto nada, né? Eu gosto mesmo que cresça, é o da TV Leste. Vem comigo que tem informação no ar!